Sintra Sintra com Marco Almeida Sintra no coração Sintra com Marco Almeida É nossa decisão Sintra com Marco Almeida Sintra no coração Sintra com Marco Almeida É nossa decisão Sintra com Marco Almeida É a nossa decisão Sem segredos vossos Pois, nada É um misto mesmo Cada um que se oito está a votar novamente Líder do futuro Cintra vai ganhar Cintra Cintra, cajadas e travesseiros Belas vinhas de remisco E fruta nos quitar Cintra Cintra E agora? Agora podemos fazer assim Cintra, da carne às mercês Uma das vozes Do cozido soloio A outra E depois então fechar com a harmonia Um, dois, três Cintra, cajadas e travesseiros Belas vinhas de remisco E fruta nos quitar Cintra, da carne às mercês Do cozido sonho E do leitão de regrás Ok, vamos fazer isso Cintra, cajadas e travesseiros Belas vinhas de remisco E fruta nos quitar Cintra, cajadas e travesseiros Belas vinhas de remisco Cintra, cajadas e travesseiros E fruta nos quitar Cintra, cajadas e travesseiros Cintra, cajadas e travesseiros Cintra, cajadas e travesseiros Sintra, de gente produtiva Nos campos e nas fábricas Comércio e tradição Sintra, da pena que é luz De draga, aça, marra Cultura e integração Sintra, com marca a Almeida Sintra, no coração Sintra, com marca a Almeida É a nossa decisão Sintra, com marca a Almeida Sintra, no coração Sintra, com marca a Almeida É a nossa decisão Sintra, estudeira em liberdade Quem se entrega e quem dá provas Quem sabe liderar Sintra, com marca a Almeida Presidente, líder do futuro Sintra, vai ganhar Sintra, com marca a Almeida Sintra, no coração Sintra, com marca a Almeida É a nossa decisão Sintra, com marca a Almeida 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 Recuso-me a que escolham Por mim O Conselho não merece Pessoas que pouco mais conhecem Provavelmente que o IC19 Está na altura de dizermos Que Sintra merece o melhor E o melhor está aqui Com o vereador agora Marco Almeida E o vice-presidente da Câmara Sintra, com marca a Almeida